E a nova Organização Social de Saúde, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, começou a operar hoje na gestão do pronto-socorro municipal de Aracatuba. O hospital birigüense venceu o processo de escolha após apresentar o menor valor de contrato entre as participantes. A partir de agora, a OES vai gerenciar os serviços de urgência e emergência da rede municipal de saúde. Entre os desafios, está colocar em prática a medida anunciada em janeiro pela Prefeitura de transferir a sede do pronto-socorro para um prédio na área central da cidade. Bom, segundo o executivo, ainda não há prazo para que isso ocorra. Nós tentamos entrar em contato com a nova gestora do pronto-socorro, mas não conseguimos nenhum retorno até agora.